Música Alá rapaziada, beleza? O VEGAS REVINDOS A MAIS UM VÍDEO E bom pessoal, hoje estamos aqui finalmente na série de Dimensão X E hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, e cadê? Oi Miss Oi Quero falar, convidada especial, oi Miss Né? Toda alegre Oi Oi Miss Oi Miss E bom galerinha, por que que eu chamei a Miss aqui? Só pra fazer companhia, eu tava sozinha Tô brincando Miss, tô brincando É, você só me chama quando tem ninguém Bom galerinha, vocês tão vendo que a Miss, ela tem esses negócios aqui de fazer fóssil E eu queria que ela me ensinasse, Miss Sim, então 10 reais? Só tem uma recomendação, não vai pra aquela banda ali, tá? Ah tá, porque larga, né? Olha isso aqui galera, ó, quem tá de boa, feliz, amável Eu venho aqui Meu Deus, meu Deus no FPS Tchau, tchau, tchau É as plantas gente, tá complicado aqui o negócio Meu Deus, caraca, como que você aguenta ficar aqui Miss? Nem eu sei, não dava assim Tá, Miss, o que eu tenho que fazer? Você pegou um que eu te pedi, não pegou? Peguei O Ophi me encomendou um fóssil Já que eu já tenho dois pokémon de fósseis, né? Mostra, mostra, mostra o seu pokémonzinho pra eles É, tá aqui um Olha, ele é muito lindo, velho, olha isso E tá aqui outro Olha isso aqui, parece um tartaruga ninja, velho Olha isso aqui Ele vai ficar forte, eu acho, os dois, né Miss? Vai, é só treinar direitinho, porque eu tô meio preguiçada De treinar ele Será que eu treino pra você? Não Troca Tá Não, obrigada E aí, eu fui lá no oceano e achei um fóssil Deixa eu ver, mostra E a gente tem que limpar ele primeiro Porque ele ainda tá coberto, não dá pra saber de qual que é Como que eu limpo com pano? Bota aqui, ó Aqui? Meu Deus Eu achei que ela ia limpar com um pano, com um secador Deve ser com um pano E demora? Não demora muito, não O que pode demorar um pouquinho mais é só aliar a outra Que a gente tem que deixar até, tipo, 100%, sabe? Tem uma pokébola sobrando aí? Tem um 27 Olha, aqui, ó Tira aí É de direito mesmo? Não, é com o normal Isso Qual é o fóssil? É de um... Cranidos Acho que eu sei qual pokémon que é Agora eu coloco aqui? É Ó Daí agora vai ficar carregando até 100% Sério? Aí você pode demorar um pouquinho Que da hora, eu quero Caraca, depois eu tenho que entrar em batalha com ele, né? Não, depois é só colocar uma pokébola Ah Ficar no botão direito com a pokébola na mão Que legal E aí tu pega ele nível 1 Então vem aqui mesmo, precisar me ajudar a fazer um negócio Eu era, tava no meio da live do Montalvão E aconteceu duas coisas O nosso Oxalate, tá com a Miss agora, ó Cadê eu mostrar ele? Miss, tá com você, né? Tá lindo, peraí Ela queria Eu tava arremessando aí O cara tava brincando de arremessar os pokémon do Portal do Med É, porque aí o Wolf pegou isso aí Porque se ele sumisse não ia fazer falta, coitado Aí a Miss falou Eu quero Aí eu dei pra ela, ela deu um pinéco Que é a evolução do Fortress Mas eu vou deixar ele aqui Depois eu treino ele certinho Aqui tá o nosso Dratida Pessoal de Passato Olha isso, Miss Eu quero Ele virou um Dratida Quer trocar? Não Eu te dou esse aqui, ó Qual? Por que ele parece tanto o Poké, velho? Meu Deus E bom, durante a live do Montalvão Ele me deu um ovo Um ovo Eu nem estudei ainda como se mexe com os ovos Mas eu sei que tem que deixar ele aqui no nosso inventáriozinho E se eu não me engano ele vai nascer um Eevee daqui Então eu não quero nascer ele ainda não Eu vou deixar ele aqui Depois eu nascer ele Depois eu choco ele O ovinho tem que ficar passeando com ele Pra ele ir chocando É, ele falou Tem que ficar andando E se colocar um Slugman, se eu não me engano No inventário ele nasce mais rápido Alguma coisa assim E eu matei um boss, galera E veio um Metal Coat Você não deve saber o que é o Metal Coat, né, Miss? É, só me falar Vem aqui, Miss Você vai me ajudar a fazer um negócio O que? Ó, quando eu trocar Você cancela e me devolve, tá bom? Tá Então vai Você não vai me dar o Poké, né, velho? E quando você evolui? Cancelei Boa Agora me dá, me dá, me dá, me dá Ai Me dá Toma Ready Trade Ai E por que ele não veio? Será que é o Metal Coat no seu inventário, Miss? Não acredito Ou não Era pra ter me trocado Sem a Metal Coat E aí Né? Você entendeu, né? Tô muito bravo É, eu não sei se eu tenho Não, eu já olhei nessas bolsas Não tenho Vem cá, vem cá Nossa, que mentira Não, eu já olhei os seus baús Vem aqui, agora você vai me ajudar a evoluir esse daqui, então Já que deu Nossa, eu tô muito bravo Dá sem o troço Não tem troço, vou lá, Casar Sério? Uhum Será que dá erro? Cancelei Nossa, eu tô muito bravo Nossa, eu tô muito bravo Vai, Miss, agora eu não trade Olha, o teu pequenozinho tá nascendo Eu sei Agora trade, ele vai, Miss Vai, Miss Nossa, que feio Cadê? Ah, não fala assim dele Ah, não fala assim dele Tá, o Poké Tá de volta Trade Beleza Agora ele vai virar um Alakazan Nossa, eu vou precisar treinar ele Ai, Miss Será que vai dar pra ele evoluir? Ele parece o Poké Nossa, ele tá mó bonitão Nossa, o Kranidos Ficou um fóssil, velho Vai, evolui, 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 evolui Vai Beleza, evoluiu Miss Miss Oi Te apresento Alakazan Nossa, eu lembro dele do desenho, sabe? Alakazan Nossa, ele foi embora, tipo Eu gosto pra caramba dele Eu vou deixar ele na minha Depois eu vou treinar mais ele Beleza, agora tem que coisar aqui, né, Miss? Falta um porcentinho Um e agora que eu faço Prepara o Pokébola Prepara? Pronto Agora eu tô com o botão direito aí no negócio Lá embaixo Tá Tá Agora tu pega De volta? Uhum Ai, eu peguei ele Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Mais ou menos Ele é meio pequeno, meu irmão Ai, que bonitinho Ele é meio Ele é meio Ele é meio Ele é meio Ai, eu gostei Eu vou evoluir um levelzinho dele aqui Vem comigo, Miss Vamos manter algum Pokémon level alto por aqui? Hum Mas pra cá Costuma ter Vou tirar essa chuva aqui Eu odeio essa chuva, velho Meu pai amado Miss, sabe que eu tenho uma Master Ball? Tem Na verdade é uma Park Ball Que ela é igual a uma Master Ball Que ela pode capturar qualquer Pokémon Sério? Mas é rápido? Hum Tipo, é 100% de chance, sabe? Que ela vai pegar Então eu vou fazer umas aí Não faz Tô precisando Porque Ela não se faz Sério? Como é que tu pegou? Boss 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 Nossa Eu não tenho essa sorte Ah, galera A Miss me deu um X-Spear Shared Que vai compartilhar a experiência do nosso Pokémon E eu não tô achando nenhum Pokémon aqui Tô ficando bem triste Nem eu Tô ficando bem triste com a senhora nesse lugar aqui, Miss Comigo? Mas eu não tenho culpa Geralmente é de spawnar Pokémon aí Onde tu tá Ué, é a sua casa Tem que spawnar Pokémon Olha, também tem lá pra trás da minha casa Mas lá deve tá meio poluído Ah, tem um estarável Mas depois eu upo Miss, vamos batalhar uma vez? Vamos Deixa eu pegar mais Pokémon lá Pera aí, viu? Ah, eu tenho aqui, ó Tem um computador aqui Beleza Miss, que level você quer pra batalhar? É 40? É... Eu tenho um de 44 Um de 56 Um de 37 Um de 21 Um de 38 Um de 38 Hum... Tá Então eu vou com... Um de 35 Um de 48 52 43 47 43 Vai Vai Não, eu vou pegar uns mais coisas Pera Uns mais coisas Já era Eu vou com o Lakazan Também, vai E... Tira Vai Bom Bora Vou usar o Lakazan Que eu acabei de evoluir com você Miss, vai Vamos Pera Lakazan Hum... Vai Vai, vamos lá então Que beleza Ah, mano Ela joga o Infernape Ela tá de sacanagem Que a minha cara Ah, não Ah, não Eu tô ficando triste Nossa O Infernape Não, Infernape Vai Vai esse aqui Depende de nós Cordeiro de Deus Agora já era Depende de nós Tô ficando muito bravo com a minha espinguina É porque assim A gente tem que apelar no começo Enquanto os pokémons ainda são bons Porque depois quando eles morrem Sabe Ela vai mandar um caracosta Não Caracosta Vai, Metagross Vai, Metagross Não Não Você consegue, meu amor Boa Mano, você não mandou o pokém contra mim, né Meu Deus Me parece mesmo o pokém, velho Ai, ele matou Olha O pokém foi bem Nossa, eu vou morrer Opa Você que vai morrer Vai 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 Eu vou morrer agora Eu vou morrer Os meus dois Ele tá com metade da vida Só vai Morrer, morrer, morrer Só vai Ganhei Não tô acreditando Miss Sabe A gente vai outra Aí ele vai colocar os pokémons Mais uma vez que ele tem Você acha que eu vou Lógico que não, Miss Eu só vou trocar um aqui Pera aí Só trocar um aqui Só um, dois, três Eu só vou trocar um aqui, Miss Pera aí É, precisa só um Nossa Vamos lá, Miss Agora Não tô brincando Eu não vou não Não vou não Vai Eu ia com todos Eu ia com o meu time principal Mas eu não vou Vai Calma Eu vou por Nossa, erro Aqui Eu vou Camegano Não Beleza E com o Sighter Vai, vamos Vai, joga Vai, joga esse Inferno Logo Vai, Miss Olha Tem de Gardevoir Vai Nossa Pô, Gardevoir, amiga Era pra ele Isso é um Caesar Agora Mas, né É mesmo É Nossa Já dá aquela morte Nossa Muito ruim Isso aqui tá complicado Tô bem triste com você Que tá bem triste Sou eu Nossa Ai, cara, gosta Boa Boa, amiguinho Você não chamou seu Pokémon De amiguinho, né Chamei Ele conseguiu Te matar Ai, meu amiguinho Vai Ele nunca te pedi nada Vai Não Caraca, ele é Mó Resistente, velho Olha pro casco dele Ele é mó resistente Parece um Tartaruga Ninja Nossa Acabou o poder Que eu queria Droga Droga Nossa Olha só Caraca Ele rebentou Três Pokémon Meu, caraca Que Pokémon Que Pokémon que é esse É um É um cachorrinho Por que você tem isso É porque Supostamente Ele era bom Sabe Bem treinado Ele é bonzão Olha que o jeito dele Ai, Misa Eu queria te falar uma coisa Ai, o que é Muito triste Ai, o que é Eu sem querer Eu vim com um Pokémon Sem querer Querendo, né Juro pra você Que foi sem querer Conheci Não Tchau, gente Foi bem legal Participar desse episódio Eu juro pra você Que foi sem querer Foi bem legal Nossa, coitado Imagina esse aqui agora Manoel, por que? E já era Cadê o Aroldoc? Cadê o Aroldoc? Você tirou ele? Tirei e troquei ele Pelo Grambu Mano, por que Você fez isso? Onde você achou O DNA do Aroldoc? Aonde? No meio do oceano Eu vou lá Pra você pegar depois Não vai nada Misa, eu vou levar Suas máquinas comigo Tá bom? Ele é exclusivo O meu Tá bom, Misa? Tá bom não Será que se eu quebrar Vai desaparecer, velho? Vai não Juro? Essa máquina A gente também faz O Mewtwo Não faz? Essa daqui? Não, é a de clone E como que chama de clone? Você sabe? Acho que é clone Clone Machine Não sei Ah, tem clone machine mesmo Nossa É a fossil machine Aí você coloca um clone cord Aí você coloca um green tank Meu Deus É muito Essa é a clone machine Ou a fossil machine É, então, mas você usa uma fossil machine Pra fazer um item E já morre, né? Eu vou treinar aqui perto de casa Que tem pokémon Cadê os pokémons, né? Tá aqui um monte Um graveler 29 Eu quero um level alto Pra ele upar Nossa, que rolê Nossa, que rolhoso Que o level que ele ganha Você tá ligado? Ali tem um caso Ali Ali tem um caso ali Ali tem um caso Ali tem um caso Meu Deus Ele foi pro level 14 Já cadê o time Eu vou matar ele também Aí Olha o ginásio Que ele quase tá fazendo Tá bem bonitinho Cadê o seu ginásio, Miss Pingo? Não existe, hein? Por quê? Posso saber? Ok, eu ainda não comecei Me deu 56 Trash Nossa Me deu efeito, meu trash Ah, você é uma rota de gigantes Quer ele pra você? Eu pego É o quê? Quer que eu pegue ele pra tu? Tipo, demorou demais Olha, prendeu o take down Ele tá em qual nível já? Ele tá Não quero scare face Ele tá em 21 agora Caraca, velho Eu queria saber que ele evolui Mas eu não sei Tô bem triste Eu acho que ele não evolui, não Ah, evolui sim Evolui, evolui, evolui Pra quê? Sei lá, mas deve evoluir Então provavelmente no próximo episódio, galera Eu vou tirar o episódio Pra evoluir o Cranidos E também pra evoluir O nosso Bratinho Eu quero muito o Dragonite Mano, imagina minha equipe Com o Dragonite Nossa Aí falo nada Eu tenho uns TM de Dragon Mas nem vou te dar Ah, eu vou lá e roubo Tô brincando É, tipo Pior que ela sabe Que eu não tô brincando Tô ligando É, tipo Não vamos queimar o filme em vídeo Ai, ai E ó Faltam 110 Pokémon pra mim Encher minha obra Nossa, falta um monte Meu pai amado Se eu quiser matar esse B-Sharp E eu já vou acabar Mas galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Miss, muito obrigado pelo Pokémon Cranidos Cranidos Não sei pronunciar ainda Certinho no nome dele Mas muito obrigado Miss Pingo É nóis Sem nada Ele tá evoluindo um monte aqui Meu Deus do céu, mano Eu sou o melhor mestre Pokémon que existe Talvez, né Talvez, né Mas bom, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Eu gravei um vídeo com amigos também De... Eu ia falar Liga 8, mano Nossa, você tá bem atualizado De Dimensão X hoje também Vai sair hoje no mesmo dia, né Sim Então confiram lá, beleza E é isso aí, galerinha Beleza Então vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau Tchau